E aí galerinha, aqui quem fala é o Hélio, aqui é o Joel, nós estamos mais uma vez aqui para um vídeo de reação Esse foi um rap bastante pedido, que é a rap dos Chapéus de Palhas, One Piece, União Z do Darui Galera, tem uma moto aí, enchendo o saco aí Só no grau, a gente vai pro vídeo, play União Z É corno, cara, é corno, sem dúvida alguma, mal amado Não sei, então vai ser vários, vários caras A vida após a morte no meu corpo se refere Não há tempo ruim que uma música não supere No tempo eu me mantive ainda sem fazer nada Por causa de uma doença, sua promessa foi quebrada Que fará me render a perigo nenhum Ajudarei ao fim, reencontrarei o labum Minha alma pode sair do meu corpo Como assim? O que é que tá fazendo? Num momento que eu sorrio, portanto não há nada Fornecimento aqui na alma inflama Navegando como o vilão, até encontrar o ver na cama Essa música transforma, invadindo a sua mente Ouro King muda todos os mares musicalmente Representando os chapéus de palha Enquanto eu canto pro meu bando, eu garanto não ter a falha Meu coração mudado ao entrar no Zubiwara Forrando minha linhagem e minha família de Ohara Representando os chapéus de palha Por meio dos todos percebi que na arqueologia não há falha Trazido a lucidez na forma de um ser profano Só uma aberração, nem animal, nem um humano No momento em que a esperança se esvai Aparece um doutor que me salva e me criou como um pai Repassando o que ele pensa Existe no mundo a cura para toda a doença Quando eu pensei que era tarde Luz me mostrou que do meu jeito eu posso ter amizade Que fosse fitimizado pelo pensamento insano Com meus pais no próprio barco largado no oceano Mostrou felicidade e retigiu Aprendendo com maior a bela arte de construir um navio Todos os nesses de guerra na vida carrega o fardo O culpa sobre o mentor fez ele ser condenado O chame de homem de ferro não se engane Como o carpinteiro dos Bufruáres Construí doza de Sunny Enfrentando o preconceito de toda mente obscura Das doenças desse mundo eu procuro uma cura Representando os chapéus de palha Evoluindo pra que em minhas curas não exista nenhuma falha A maior força insegurança em um navio O melhor capinteiro que esse mundo já viu Representando os chapéus de palha Evoluindo pra que em minhas curas não exista nenhuma falha O medo me impedia de ser como vocês eram E mesmo com a fraqueza do bando vocês me quiseram Por isso apagarei esse conto de um covarde Fazendo cada história contada vira verdade Pensa em lagamera e desperta a minha ira A vida por um na cama nunca foi uma mentira Depois do treinamento eu mudei Com o zope do passado nessa história do meu bando superei Muita cara julgada como uma peça movida Mudei quando retiraram a mãe que eu tinha na vida Roubando o bando pirata qualquer que eu tinha na vista Para salvar minha vila da vida Escavagista movida pela frieza Mas eu tenho um coração Movimentando meu ódio sobre o bando de então Deixada onde o amor não mais odeia Até um garoto de chapéus de palha salva minha vida e minha aldeia A força que eu carrego cada ação em mim realta Essa história de herói dessa vez não será mais falsa Representando os chapéus de palha Usando truques sujos e estratégias vencerei cada batalha O dinheiro me move e traz a vida promissora Confio em mim capitão como sua navegadora Representando os chapéus de palha A previsão da meteorologia no campo não terá falha A ligação de sangue determina o meu futuro Criado para a maldade contendo o coração puro A esperança some, eu passei pela fome Apagando o vestígio impreguinado no meu nome Apoiando a estrutura onde roubando o caminho A responsa da proteção com o tempo se torna minha A realidade a meus amigos no coração é eterna Estevendo a nossa história com a força em minha perna Prometi não perder mais nenhuma fé Imediato no comando de espadas carrega o trem Em virtude da promessa descarto chance de choro Por isso digo o meu nome, Roronuaturo Domínio de haki, a recompensa eu aumente Cargador do capitão que sozinho sei que aguento Desgastado de piratas, meu caminho encontrei Atrás de portas pelo bundle, meu rival me cumprei Fizeralando, zumbando, o mundo que me conceba Falhando formar os mares do sangue e o pé na negra Representando o chapéu de palha Na potência da minha perna não há falha O tenor é intensivo no aumento do desempenho Se for pra salvar meu plano, utilizo tudo o que tenho Representando o chapéu de palha Com minhas três espadas a promessa é marcada, não tem a falha Fortifiquei minha vontade No campo eu não olhava as consequências que viriam Porque desse meu sonho eu sei que ainda é só metade E pela determinação todos eles hoje em mim confiam Meu sorriso transparece acima de qualquer defeito De cada membro eu carrego o seu eterno respeito Não importa o que aconteça eu sei aonde eu estarei No topo dentre os piratas tem no posto de um rei Expelindo todo o mal que caminha por essa terra Com qualquer tripulante eu irei comprar uma guerra Recompensas eleva, faz o meu nome subir De onde a mim cairão, há um choco no Rafi Independente do lucro, a minha alma é rica Adiante um sonho brilhante, o meu corpo se estica Do lado da minha família é o lugar onde eu habito Não me curva uma mira de Yoko e nem ter o bifo Sozinhos percebemos que não venceremos tudo Resistindo a maldade implantada nesse mundo Ao lado dos amigos não há falha A minha família tem um nome, se chama chapéu de palha Sozinhos percebemos que não venceremos tudo Resistindo a maldade implantada nesse mundo Ao lado dos amigos não há falha A minha família tem um nome, se chama chapéu de palha Alô, o cara aqui Nessa roça Alô, o cara aqui Adição, beijo e anima Entende? Cara, que legal né? tipo, o rap antigo que a gente trouxe da União Z, né? Nossa, moço, fica absurdo todo mundo cantando ali, né? Cada personagem foi representado ali por uma pessoa diferente, né? Só a Felicia que cantou duas das duas meninas. Pois é, cara. Felicia Rock. O Darway terminou ali com Luffy, fechando com chave de ouro. Muito top, cara. É um vídeo antigo, cara, mas com muita qualidade. E tipo, o beat, cara, que louco, cara, muito top. No final eles cantam tudo junto, tipo aquele do que a gente reagiu da Geração Milagrosa. Geração Milagrosa. Muito top. É isso aí, galera. Se você chegou até aqui, a gente quer que você comente o próximo vídeo pra gente trazer aqui no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra algum amigo seu. Pra gente chegar logo à marca de 5k de inscritos, tá bom? A gente espera aí o próximo vídeo e até lá.